Música Oi, olha aqui, eu e Quitéria, a gente tem um caso de amor, né? O Samba e o Paixão com a Quitéria, a Quitéria com o Samba e o Paixão, Quitéria! E o Reda que fala de amor, de vida! É isso! Tudo é mesmo? Tudo é casão! Tá preparado, Quitéria? Como é que tá o coração? Ai, o coração tá explodindo, gente! Não dá nem pra dar fé com a pulsação aqui, tá? Ah, uma explosão intensa, o Samba é lindo, oi, querido! Fala sobre os mistérios e segredos da vida e eu venho de paz! Eu venho de paz? Por quê? Olha, um efeito aqui na fantasia! Vai bater asas e vai riscar o salão da avenida, né? Vai riscar sambando! E isso ela sabe muito bem, né, gente? Quitéria é uma das rainhas mais amadas do carnaval, sem dúvida! É isso aí, gente! Salve a Paixão, Carnaval 2019!